A DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Americana, deflagrou nesta terça-feira a Operação Tellum, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão de armas de fogo irregular nos bairros Jardim da Balsa e Parque Gramado, em Americana. Segundo o boletim de ocorrência, as equipes estiveram no local de trabalho do investigado, que era mecânico, e em sua residência. Foram encontradas uma pistola Taurus calibre .380 ACP CB automática, três carregadores de pistola, 38 cartuchos do calibre da pistola disparados, dois carregadores de revólver speedloader para revólver de sete tiros e 22 cartuchos inteiros calibre .380 ACP. O mecânico foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da DIG, de onde saiu sob fiança de dois salários mínimos. Aqui fala Vanessa Oliveira para a Rede Todo Dia.